E se a pessoa que você gosta pensasse em você dentro de 5 minutos e entrasse em contato? O assunto de hoje é a aceleração dos seus resultados do amor através de técnicas poderosas de telepatia e lei da atração. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje eu trago um exercício mental para ativar o amor durante 5 minutos. E eu te convido a se inscrever no canal porque toda semana estou trazendo muitos conteúdos. Antes de explicar a técnica, eu preciso que você entenda como essa e todas as outras técnicas de telepatia funcionam. Então eu preciso falar sobre energia. Tudo que nos cerca é energia. Seja você, seu celular, seu computador, seu carro, sua casa, tudo é energia. Também é energia a pessoa que você quer que pense em você. Logo, cada coisa tem um campo de energia. Você pode se olhar no espelho agora e perceber a sua forma física. Pois nós só conseguimos ver aquilo que é material. Mas o seu corpo é bem maior do que isso porque ele tem um campo vibracional que muitos chamam de aura. A sua aura é bem maior do que a sua forma física. O seu campo de energia é grande, mas você não pode ver. Porque os seus olhos não têm essa habilidade de captar essa energia. Mas nós podemos sentir. Já aconteceu de você entrar num lugar e sentir uma energia diferente, algo negativo, algo ruim? Isso acontece porque você captou a vibração do lugar. Ou seja, naquele lugar alguém emitiu uma faixa vibracional que foi captada por você. O positivo também acontece. Como quando você encontra uma pessoa e você sente uma energia boa. Tipo um melzinho que dá vontade de continuar do lado. Tudo isso é transmissão de energia. Agora que você entendeu que tudo é energia, você precisa saber que nós captamos energia uns dos outros. E a telepatia é baseada nisso. É como se fosse uma ligação telefônica que acontece pela força do pensamento. Só que a maioria das pessoas faz ligações ruins. Porque fica tendo pensamentos destrutivos. Provocados por insegurança, carência, angústia, ansiedade, raiva. E tudo isso afasta a pessoa amada. Agora que você entendeu esse processo, vamos aos passos para fazer uma pessoa pensar em você em cinco minutos. Comece silenciando a sua mente, acalmando a sua mente. E você pode fazer isso respirando profundamente várias vezes seguidas. Agora feche os seus olhos e busque não pensar em nada específico. Esqueça qualquer acontecimento ruim e apenas se entregue a esse momento presente, sentindo essa paz. Esse processo de silenciar a mente derruba a sua resistência. E é preciso que você relaxe e se sinta tranquilo para que a telepatia funcione. O passo número dois é chamar em sua mente a imagem da pessoa que você quer e pense em você. Você vai se comunicar com esta pessoa em sua mente. Esta etapa vai fazer uso da mente subconsciente. Esta mente está conectada à mente de todas as outras pessoas, pois tudo é energia. O fato de você, na etapa anterior, relaxar e acalmar a sua mente, faz você entrar num estado de ampliação da sua mente subconsciente. É como se você se conectasse à mente do todo, onde todas as mentes estão interligadas. A mente consciente começa a perder espaço e a mente subconsciente começa a ganhar força. Nessa etapa, você pode se comunicar com outra pessoa por meio do subconsciente. Agora, em sua imaginação, veja a pessoa que você deseja bem na sua frente. Essa pessoa está sorrindo para você, um sorriso apaixonado e está feliz em te ver. Você olha para essa pessoa e você sabe que ela pensa em você agora, nesse momento, agora mesmo, ela está pensando em você. Você olha esse alguém especial e você diz a ele, você está pensando em mim agora. E essa pessoa afirma com a cabeça e responde, sim, eu estou pensando em você. Eu estou lembrando as coisas boas que vivemos juntos. Você imagina dentro da mente da pessoa, ela pensando em você, sentindo saudade e querendo estar novamente junto. Nesse momento, busque sentir emoção ao saber que aquela pessoa está pensando em você, nesse momento e também nos próximos cinco minutos. Sinta a emoção, sinta a emoção, pois emoção é energia em ação. E sinta a gratidão por poder influenciar qualquer pessoa através da força do seu pensamento. Agora, você pode abrir os seus olhos. E o seu dever de casa é continuar sentindo gratidão e manter a sua vibração positiva. Quando você tem sentimentos de angústia, ansiedade, raiva, você automaticamente repele a pessoa amada, pois ela pode sentir essa vibração. Então, mantenha o seu estado de humor tranquilo e positivo. Se você está pensando obsessivamente na pessoa, vá ocupar a sua mente, fazendo alguma coisa que te distraia. Não é bom ter um pensamento obsessivo, porque isso também afasta a pessoa, pois ela pode sentir a sua obsessão. Ela pode não sentir isso de forma consciente, mas o subconsciente vai captar essa vibração de carência e vai te repelir. O melhor é ocupar a mente, fazendo coisas interessantes e produtivas que te distraiam desses pensamentos obsessivos. Se você fizer direitinho o exercício do vídeo e mantiver depois os seus pensamentos positivos, você verá que a pessoa vai dar um sinal que estava pensando em você. Dependendo do que aconteceu entre vocês, talvez no começo a pessoa relute em entrar em contato por orgulho ou até mesmo por medo de se entregar ao sentimento. Então, você pode repetir o exercício desse vídeo aqui por outros dias, uma vez ao dia, não mais do que isso. A cada vez que você fizer a técnica, você vai dissolver as resistências da outra pessoa. E quanto mais relaxada estiver a tua mente, mais fácil será a conexão entre o teu subconsciente com o subconsciente da outra pessoa e mais rápido será o resultado. Faça o teste e se surpreenda com essa técnica. Depois, lembre-se de voltar aqui no canal e contar o resultado. E se você tem interesse em saber como uma mudança de mentalidade pode abrir os seus caminhos para o amor, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link que você vai gostar muito. Vai ser o primeiro link da descrição. Clique e veja o que eu preparei para você. Recomendo fortemente também que você assista a mais vídeos aqui do canal. Eu já trouxe outros vídeos para você utilizar o poder do subconsciente e da lei da atração para o amor. É um assunto muito interessante e que você pode utilizar para favorecer a sua vida amorosa. Vou deixar aqui também uma sugestão de playlist para você clicar e assistir. Até!